Gordindo aí o time da cidade, né? O time que é referência da cidade, esse time do Praia. Amanda, ataca a Binha, bola bate no bloqueio, busca ali a Penha. Chega a Roberta, levanta a bola de entrada de rede, um triplo armado. Fabi na cobertura, Roberta, Penha de novo. Outra vez no duplo, vem bem a Claudinha, Zoella levanta, vem a Falsett, ataca. Defesa da Roberta, a bola espirra. É ponto do Praia. Mais um agora, nove para o Praia, três para o SESI. Vai sacar a Penha, Dominicana Penha, parece que não foi bom ali da Fegaray. Claudinha, Nicole atacou, bola boa, no fundo de quadra, na linha, em cima da linha. Sacou o Truscila. Claudinha, chutada com a Falsett, que panca da Americana. Tá socando a bola, impressionante a potência, a confiança da Nicole Falsett na equipe do Berlândia. Ela que acabou não podendo estruturar o jogo. Mais um saque da Vivian, Suellen. Bola curta ali com a Falsett, pega no bloqueio. Mais um ponto, décimo sétimo, tá rodando o time do Praia. Agora foi uma apontadora em três delas, Sérgio Maurício. Amanda quer o talismã do Bernardinho. E agora o saque espetacular do Praia. Saque da Nicole Falsett. Primeiro ponto saque do Praia, o Praia tem 49 a 13, vai liderando o placar com folga ao time do Praia. O Berlândia infesta o Praia, o líder da temporada. Fabi, de novo, de novo, Falsett. Esse foi no capricho, no capricho. Fabi, com o olho arregalado ali, vem de novo a Falsett. Espirra de novo, o taco agora é da Penha. Ponto, mas a Falsett tá fazendo um estrago na linha de base. Olha, muito tempo que não... Saque da Vivian. Sacou a central. Claudinha. Falsett, a bola toca no bloqueio, desviou ali da linha defensiva, tentou atrás, ir atrás ali a Drusilla, mas não conseguiu. Oitavo ponto. Praia arrasou. Primeiro 7, 25 a 16. Passou o carro por cima. Suellen. Claudinha. Fernanda Garanha. Bola toca no bloqueio. Busca Amanda. Cobertura perfeita. A Claudinha levantou. Falsett jogou no fundo. Recuperação da Drusilla. Jusceli pinga. Valeu, os caras jogam pro alto. Claudinha, aparece a Nicole. Tenta a Penha. Nicole Falsett. Opa. Nicole sofreu ali a queda. Roberta, me parece que torceu. Amaral. Alane. A Lília Moretti. O Vitor. Todos participando através do hashtag Superliga no Sport TV. Agora a Nicole atacou pela saída de rede. Ponto para a equipe do Praia. Que sofreu pouquíssima pressão do time carioca. Saque da Dominicana. Que panca, hein? Nicole. Acima do bloqueio da Drusilla. Que passe da Amanda, hein, Serginho? Uma pancada na paralela. Sempre dificílima. Ser dominada na categoria da Amanda. Tá no segundo sete. Monique de novo. Sueli, passe ruim. Valeu. Esca, essa bola vim de graça. O Rio pode passar à frente. Vai arrumar a Roberta. Saiu o Juscieli pra China. Defesa da Sueli. Aparece a Claudinha. Vem a Nicole. Encolheu o braço. A bola vai no chão. Tocou no chão. É ponto do Praia. Nicole encolheu o braço, hein. O Rio perdeu um sete, vinte e quatro, vinte e três. Um pontinho e o Praia faz dois a zero aqui na Arena da Barra. Sacou a Fernanda Garay. Bola vem na mão. Roberta pra Penha. A bola toca no bloqueio. Busca ali a Sueli. Pode fechar o Praia. É com a Nicole. É com a Nicole. É com a Nicole. O Praia faz dois a zero. Sabe que eu tava falando da Taizinha há pouco. A gente tava falando na nossa unice da transmissão. Falei Railander. E ia sair então, né? Que dizer da Valeusca, né? Bola só colocada. Não encarou o triplo. Valeusca levantou. Nicole, a bola um pouquinho afastada. Pegou no fundo ali a Drusilla. Roberta levanta. Pra ninguém. Errou ali. Com a catenação da jogada. Amanda deu uma pingadinha. Vem ali a Monique. Roberta deu uma chutada. Penha. Bloqueio pesado de novo. Agora foi a vez da Falser. Falser do bloqueio. E a tranquilidade do time, né? Que erra na opção da largada com a Amanda. Não se desespera. Vai se estruturar no bloqueio. A Falser fica o nome do jogo. E a Fabizinha ali, né? Mas por conta do saque da Monique. E a qualidade da Fabizinha só vem a necessidade. Monique e a Penha tem 12 pontos cada uma. Olha a Falser. Tem um tapa na bola espetacular. A americana Nicole Falser. E a Falser com 15 pontos. Mal pontuadora do jogo até agora. É um tudo ou nada agora. Pass da Fê Garay. Ataque da Nicole Falser. Mais um ponto décimo. No Rio de Janeiro tá batido em quadra.